Fala pessoal, vamos ir para o nosso vídeo do nosso canal do YouTube aí, Cerveja dos Direitos, Degunciação do nosso Cerveja do Beer Pack, terminando aí com a nossa sequencinha dos Monads, agora tomando a Doppelbock, essa receita foi lançada em 2003 e ela tinha 7% de álcool, depois adaptaram e transformaram ela em uma receita de linha, então agora ela é uma Doppelbock com 6% de álcool, um pouquinho menos, menos alcoólica, quer dizer que você consegue tomar um pouco mais. A proposta da cervejaria é fazer cervejas com alta drinkability, ou seja, você consegue consumir isso em maior quantidade, maior de tragem, tá? Essa cervejaria está beirando os seus 150 anos, ela tem uma representação no mercado, duas vezes, bem forte, bem representativa mesmo, assim, está entrando agora no caso brasileiro, vocês estão excelentes, gostei de todos que a gente tomou até agora, vamos ver como é que ela vai se comportar, Doppelbock, supostamente tem que ser uma cerveja de coloração marrom escura, um colarinho bege, de média formação, vai ter que trazer notas bastante maltadas, de malta especial, como caramelo, toffee, o lúpulo, se aparecer, tem que ser médio, médio e baixo, um perfil mais europeu, então mais spice, alguma coisa também de floral, mas não deve ser o caso, esse estilo é um estilo alemão, bem dito com alemão, que é bastante consumido no inverno, vamos ver o que ela vai apresentar para a gente, aí, na coloração a gente já consegue ver, realmente assim, marrom acobriado, notas bem vermelhas, bem bonitas, a espuma, com média, média, alta, a espumação, vai ter uma boa retenção, a espuma realmente bege, ou cor marfim, quem preferia, aí, dependendo ao bege, não é nem branco, mas também não é bege, cremosa, bem interessante, a coloração dela também está bem ruim, se colocar ela com a blusa de alguns reflexos rubi, aí, vermelhados, é, no aroma, ela traz as notas maltadas, como chocolate, toffee, caramelo, e mais, não pega o perfil de lucro, mas pega um perfil frutado de levedura, que é permitido no motivo, com frutosidade como ameixa, ou a passas, frutas vegetalinas, como damasco, talvez, alguma coisa assim, mas também, o, talvez, o chocolate, seja mais evidente, o biscoito achocolatado, seja mais o que pega no aroma, no sabor, mais uma vez, mesma coisa, os aromas, seguindo os malditos especiais, apesar dela ser escura, ela não tem gosto de café, nem poderia ter gosto de café, é errado, por exemplo, essa torre excessiva, então aqui a gente pega bastante chocolate, toffee, caramelo, o toffee, pra quem não sabe, é quando começa a caramelizar aquela caldinha do pudim, e aí é um pouco, é antes do caramelo, você tem o toffee ali, já, é, bem gostosa, a cerveja está encorpada, ela está cremosa na boca, o final dela é bem limpo, é um final, é, quase seco, isso traz linkabilis pra cerveja, 6% de álcool, não parece que ela tem isso, muito, muito bem balanceada entre essa potência de o álcool e os malditos especiais, eles falam que eles usam 6 variedades distintas de malditos pra poder fazer essa complexidade da cerveja, e eu consigo encontrar essa variedade de malditos, né, está bem gostosa, você veja, pra mim, acho que é a melhor do pack, é, bem, bem gostosa mesmo, bem saborosa, aquele tempo que eu não tomava uma doppelbock bem, bem balanceada assim. De retro gosto, mesma coisa, de sabor, de aroma, é um não chocolatado, leve caramelo, toffee, um biscoitado, tem essa questão dos malditos especiais, bem nítida, a margord dela é médio e baixo, então ajuda a balancear esse doçor, mas não chega a atrapalhar ou incomodar a negociação, então pra quem não gosta da margord, essa é uma cerveja também que vai bem, tá bem, bem apresentada, bem inserida, espero que vocês gostem da cerveja, comente aí se vocês gostaram mais dessa, ou algum outro do beer pack, pode interagir um pouco em relação a isso, se tiver alguma dúvida sobre o estilo também, pode perguntar pra gente entrar em contato e faz aí as respostas pra poder auxiliar vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!